E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um vídeo e daqui eu trago um Speed Painting. Se caso você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha, que eu vou estar trazendo essas três caixas de gigi cera, que é o faces e tons, o metálico e o glitter. Resolvi trazer essas três caixas para um desenho só. E lá no vídeo anterior, geralmente, quando eu trago material, eu gosto de fazer alguns testes, tá? Para ver a cor, se são missíveis entre si, se tem a mistura dos primárias para gerarem as secundárias, né? Luz e sombra e a nossa bolinha azul, tá? Para a gente ter um comparativo entre as marcas, tá bom? Então, todas elas eu trago aqui, né? Faço lá meus testes e em seguida eu faço algum desenho para estar, de fato, fazendo o teste, né? Do vamos ver como é que fica isso aqui. Então, gente, eu trouxe as três caixas, já que cada uma possui apenas seis cores, né? Algumas eu gostei mais, outras menos. Achei um pouco claro, né? Mas, no caso, eu estou utilizando, tá? Um papel 200 gramas da Canson, da linha Escolar, tá bom? E também, a arte final que eu fiz foi com a caneta da Faber-Castell, da Eco Pigment, tá bom? E para poder fazer uma arte final, tá? Não quis trazer nada muito real, muito realista. Eu fui até o Pinterest, peguei uma referência, dei uma olhada, tinha uma moça com borboletas no rosto, assim, com chapéu, né? Aí eu peguei a ideia e transformei nesse desenho. Algumas pessoas já me pediram no canal para que eu trouxesse rosto, né? Vou começar a trazer, claro, que algo mais estilizado, tá bom, gente? Eu não sei se agora eu vou estar podendo trazer algo um pouco mais detalhado. Mas, para você que está começando a mexer com giz de cera, ou que você já tem algum conhecimento, né? Vamos aí dividir ideias aí, no caso, eu estou trazendo aqui, né? Eu queria estar testando essas cores que vieram nos tons e faces, aliás, faces e tons, né? Para que, de fato, no desenho, gente, a gente faz o teste e tal, mas no desenho, para que a gente veja que realmente é aquela cor. E eu achei bem clarinho, né? Para não ter problema da cor, né? Ficar saturando muito, eu pintei um pouco mais claro. Mesmo assim, gente, eu achei os tons bem clarinhos, mas, né? Vamos pintar algo. Mas, para você que gosta de uma cor mais clarinha no desenho, né? Tá aí uma boa pedida. Esse, esse, faces e tons, eu senti uma diferença entre aquela da Acrilex, que é multi, multi tons? Não, é multi, é multi alguma coisa, gente, eu não vou lembrar agora. Mas, tem também da Peach Core, que foi o que eu mais gostei, né? Esse daí, eu achei bem clarinho, né? No caso do, do metálico, metálico, eu gostei bastante, né? Achei bem bonita as cores. Inclusive, gente, no vídeo anterior, se eu não me engano, do metálico, eu esqueci de testar o azul. Mas, eu vou estar trazendo aí, tá? Eu achei ele um pouco mais mole que os outros, né? E, ele, ele traz mais glitter, para falar a verdade, mais do que o próprio glitter. E esse tom metálico, tá bom? Então, eu achei outro, é, outro giz de cera, que promete ser metálico, né? Mas, esses vão ver mais pra frente. E, claro, que cada um desses que eu estarei trazendo, né? Esses outros giz que eu for encontrar, eu vou fazer o teste, tá bom? Então, eu trago aqui sempre, de uma forma mais simples, né? Com material mais simples, mais acessível, para vocês também, é, poderem estar testando, se caso vocês quiserem. Para você que nem, nem quer seguir a carreira artística, ou, às vezes, só quer mesmo para distração, para fazer algo diferente, né? Então, eu trago aqui, tá bom? Mas, se eu tiver alguma coisa, é, mais legalzinha, mais tchururu, também estarei trazendo, tá? Não se esqueça que, durante o vídeo, eu trago sempre alguma dica, de onde eu comprei, como eu fiz, tá bom? Então, não tem problema de vocês perguntarem para mim nos comentários, mas, qualquer coisa, gente, se atentem aqui ao vídeo, né? Tá certo que eu falo muita historinha no meio, mas, né? É aquilo que eu falo, é para a gente estar aqui trocando uma ideia e tal, né? E, assim, né? Vai fluindo o vídeo, né? Eu quis sempre trazer uma proposta mais leve. E, no caso do cabelo, gente, o cabelo, eu queria trazer uma cor mais escura, mas, vocês viram que, é, o preto, né? Como se ele fosse um, um marrom mais escuro, não sei se chega a ser marrom, ele é acinzentado, tá bom? Mas, não teve problema, não, que ficou legal, achei bacaninha, né? A pintura. E, aí, quis trazer, né? Mas, você pode pintar o desenho da cor que você quiser, né? Eu quis mesmo trazer. E, depois, claro que, eu vou estar trazendo uma outra cor junto com esse cabelo, né? Um marrom e tal, para fazer um cabelo como se fosse castanho, né? Então, a proposta é essa, gente. Uma proposta bem simples para a gente estar aí pintando, né? Algo legal, tá? Então, gente, se vocês querem coisas legais de referência, eu indico sempre o Pinterest, tá? Lá, você pode fazer pastas, né? De referências e até pastas escondidas, né? Onde só você pode ter acesso às suas referências. Mas, geralmente, algumas coisas eu acabo deixando para todo mundo ver, né? Mas, porque é um lugar para a gente estar, mesmo, é compartilhando ideias, né? No caso. Inclusive, alguns vídeos, né? Aqui do canal, já estou mandando para lá. Você pode colocar o link. E as pessoas estão, né? Estarem vendo, conhecendo, né? Então, eu vi que também é um outro meio de estar divulgando o Gigi Cera, né? Então, é... Eu coloquei bastante coisa sobre. Eu espero que esses vídeos possam estar ajudando outras pessoas a conhecer o material, né? E aí, no caso, eu achei essa referência de uma moça. No caso, ela tinha chapéu, era mais elaborado. Mas, eu, né? Quis fazer algo mais simples. E essa aí, ela tem a ideia das borboletas, né? Então, eu quis trazer elas como se fossem as borboletas com pérolas, né? E aí, aproveitando, gente, todos os Gigi's, né? Praticamente quase todos, né? Não foram todos para estar aí testando. Os que são de glitter, os que são metalizados, né? E os faces e tons, tá? Para trazer nesse desenho. E, claro, né? Se você tiver alguma ideia, alguma coisa, né? Compartilha aí com a gente, que a gente pode estar fazendo com esse Gigi's, né? Não é ainda o meu Gigi's preferido. Eu tenho meus queridinhos. Mas, gente, não me pediu de eu estar fazendo um desenho, né? Se você, caso, você já tenha comprado esse Gigi's, dá uma olhadinha aí, né? No caso, se você vê que ele está querendo ficar como se fosse emplastado ou saturado, né? Não fique forçando muito. Comece a fazer outras áreas, né? E, no caso aí, para estar até ajudando na arte final, depois, gente, que eu achei que a arte final ficou muito clarinha, Eu utilizei o lápis dermatográfico, tá? Porque ele também acaba sendo um Gigi's e está auxiliando, tá bom? Então, não tem problema. Mas aí, no caso, né? Eu fiz as borboletas praticamente de cores diferentes, né? Para a gente estar vendo, testando. E aí, eu utilizei o glitter, né? De cera glitter e o metálico para dar um efeito. Então, espero que vocês gostem. Não dá para ver muito, né, o glitter, mas depois eu fiquei com a cara cheia de glitter, né? Porque eu vou mexendo no papel e depois, de repente, passo no rosto. Enfim, fiquei toda glitterizada. Mas aí não mostra muito, né? Acho que só de perto mesmo. Até estou com ele aqui pronto, né? Só mesmo contra a luz que vocês vão ver o efeito do glitter, tá? Mas é bem legal, gente, esses Gigi's diferentes que antes era só aquele tipo de Gigi's que a gente conhecia, né? E agora o legal é que as marcas trazem para a gente coisas diferentes em que a gente pode estar testando, tá? Então, trouxe nas cores rosa, amarelo, no laranja e no azul, né? Faltou o verde. Depois eu pensei em ter... Devia ter colocado mais umas braboletas verdes aí, né? Que ia ficar bem bacana. E aí? A pergunta do dia. A pergunta do vídeo. Você gosta de borboletas? A gente tem muita borboleta bonita. Inclusive aqui, né? No quintal sempre aparece algumas diferentes que a gente tem bastante plantinha. E tem umas até com a asa transparente. Então, é bem bonito mesmo. Inclusive, até está difícil encontrar, né? Então, a minha dica é tenha sempre uma florzinha no seu quintal, né? Quando você vê as largatas, não... Não faça nada com elas, que depois de uns dias, elas vão estar lá dormindo, formando suas casinhas. E depois vocês vão ver um monte de borboleta bonita. É, gente. Borboleta. Se quer ver borboleta, preserva as largatinhas. E aí, gente, eu estou fazendo aí mais uma arte final, reforçando com o lápis dermatográfico, né? Que eu gosto muito desse lápis. Auxilia bastante, né? Na nossa arte final e efeitos e tal, tá? Então, se você quiser saber mais sobre giz de cera, tem aí uma playlist aí com bastante coisa de giz de cera, tá? Speed paint, desenho, tem a... fazendo as resenhas e tal. Então, tem muita coisa. Então, eu estou sempre trazendo algo diferente, tá? E eu espero que vocês gostem, gente. Então, esse vídeo, né? Foi bem simples. O pessoal estava me pedindo rosto, né? Vou começar a trazer uns rostos também, né? Mais ou menos o meu estilo, pegando mais ou menos uma referência. Que sim, gente, dá pra fazer umas coisas legais, né? De uma forma mais simples. Sem precisar seguir exatamente a carreira artística, né? Às vezes você quer só mais pra... ou presentear, ou pra enfeitar a casa e fazer várias coisas legais, né? Ou mesmo passar um tempo, né? Fazendo um hobby diferente, que ajuda bastante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Se você tem cegi, se tem algum diferente, né? Diz aí também, que eu vou estar sempre trazendo, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Então, não se esqueçam de se inscrever e de apertar o sininho. Porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai falar assim, ó... Tem vídeo novo aí, tá bom? Então, gente, espero que vocês gostem. E não se esqueça, tá? De olhar aí, se você já é inscrito, olhar pra ver se ainda continua. Porque o YouTube tá aí, né? Fazendo algumas modificações. E eu não quero que você perca esse conteúdo, tá? Então, até logo. Fui. Tchau, tchau. E aí